O que é isso, mano? Pera, 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 pera O que é isso? Boa noite Boa noite Rio Desculpem o pequeno atraso, tá? Daqui Daqui algumas semanas Ou meses, vocês me perguntem o motivo E eu vou responder Bem-vindos Bem-vindos A Oceano Te perdoou Não vai ser o bastante Pra me ver você Bem-vindos É esse brilho Em dobro do que o dia Eu fiz pra ti E hoje eu estou Tentando ver Há dez anos Há dez anos atrás A nossa vida tomava um rumo Diferente Sejam bem-vindos Deixem tudo Lá fora Porque agora a gente começou a nossa viagem no tempo E daqui ninguém nos tira Tá bom? Um, dois, três Vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! E aqui Eu vou sonhar Te perdoar Mas só uma chance Para eu te demonstrar Te perdoar Te perdoar Que você não vai ser Eu quero ver Que voz Rua! 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 Yuri! Rua! Lua! Rua! Rua! Oh! Tarde compra rait Tarde Valdi Anete E o que fazer? Vai! O que dizer? Quando a sua vida não é igual A da TV, quando as pessoas estão tão mal Com seu coração, levanta essa mão, riu As correntes Permita não chorar e não se arrepender Não chora, não chora O que você precisar se encontra em você Não chora, não chora Levanta essa mão quem tá saudoso hoje E com agir Se irmãos e amigas se transformam em punho E todos acham que você não é como De desatar o que sentiu Quanto até mesmo você chega a duvidar Que ainda descesse alguma chance de vir A mão lá em cima Jogo pra você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não chora Não chora Não chora O que você precisar se encontra em você Não chora Não chora Não chora E não se arrepender Não chores O que você precisar Se encontra em você Não chores Não chores Não chores Não chores Não chores E não lhe faça entender Quando Ele fala não se ouviu Desde Ele só tenta crescer Lá dentro dEle está tão frio Ele tem tanto a te ser Ninguém se dispõe a ouvir Tá bonito? O que se importou em não ver Onde há um parceiro desistir Cadê a vossa, escarioca? Hoje ele está tentando ensinar Memórias de um passado que não é real Se amenizar a toda a gente Que tudo o que ele fez pra ser alguém normal Não se viu Não há salão de mim E diga Que ele é assim E fora tudo o que está tendo Porque o choro não tem fim E você nem pensou em falar nem ao mesmo sonho Quando ele encheu Eu sou eu pra você Tudo bem E você tinha apenas de ser Mas saiba que isso é outro O que de você tem Vem aqui E hoje ele está E hoje ele está E hoje encontrou Memórias do passado que não é real E a milenizar a dor E a milenizar a dor E a dor de ajeitar Que tudo o que ele fez pra ser alguém normal Não é a milenizar a dor Não será que o que ele fez porque não é real E a milenizar a dor É que o que ele fez pra ser alguém mal Boa noite, Rio de Janeiro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Dos seus olhos, da sua vida Deus, hoje em pé O sol desapareceu Dos seu rosto, dos seus olhos Da sua vida Hoje em pé O sol desapareceu Dos seus olhos Eu, hoje em pé O sol desapareceu Dos seu rosto, dos seus olhos O sol desapareceu O sol desapareceu O sol desapareceu Dos seu rosto, dos seus olhos Muito obrigado O sol desapareceu 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 Seu rapaz é minha Mas eu não estou aqui Nada vai te suar de mim Eu tenho que seguir sem o seu par Por mim você pode fugir Como é que é? Lá por você Você sente ao me ver Que eu sinto o muro sem ele Eu não sinto mais nada E o que sobrou do seu amor Será bastante pra você Por você me abraça Logo você Você sente ao me ver Que eu sinto por você Sobrou do seu amor Será bastante pra manter Você me abraça Eu não sei 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 Tudo bem com vocês Muito obrigado Por todos vocês estarem aqui Hoje Alma, espírito e coração Aqui presentes Muito obrigado mesmo A música que a gente vai tocar agora Chama-se O Peso do Mundo E é uma música Que a gente jamais Tinha tocado Na história da Fresno Ao vivo e show Em primeiro lugar Porque era meio difícil Pra época Em segundo lugar Porque Parece que hoje O mundo precisa mais Ouvir aquelas palavras Do que aquele mundo Lá de 2006 Então A gente está com Nossos trinta e poucos E vocês estão Com todo tipo de idade Que varia Sei lá De muito pouco Até muito mais Que a gente Mas se tem uma coisa Que a gente pode fazer Quando a gente sobe Em cima de um palco Pelo menos em algum momento Da semana Ser ouvido E fazer com que O que a gente fala De fato Chegue até as pessoas E essa música Ela fala por si só Ela fala sobre Um homem Que até então Não passava de um menino Que ele sentia Que nas costas dele Tinha mais peso Do que ele era capaz De carregar E Eu acho que nós Não fomos feitos Para carregar Esse peso sozinho Esse fardo Eu acho que Enquanto o mundo Ao nosso redor Ficar de boa Com esses fardos Mais pesados Que a gente consegue Carregar Nosso mundo Não está certo não Enquanto Enquanto uma pessoa Sofrer Porque ela escolheu Ser quem ela é O mundo Não está certo Enquanto Uma pessoa Sofrer Porque ela Nasceu Com a cor Da pele Um pouquinho mais Escura Um pouquinho mais Clara Enquanto uma pessoa Sofrer por causa Disso O nosso mundo Não está Mas nem perto De pronto De evoluir Então Nós escolhemos Ser as pessoas Que sobem em cima Desse palco E falam a verdade Para vocês E se todo mundo Pudesse ter a chance De saber O sabor Inigualável De se falar A porra Da verdade O mundo O mundo não seria O que ele está sendo Hoje Sejamos todos nós Verdadeiros Com nós mesmos E tolerantes Com as outras pessoas Porque a vida É delas A luta É delas E a gente não tem Que jogar contra A gente tem que jogar A favor Porque nós não somos Uma pessoa só A gente é uma porra De um organismo vivo Ocupando uma bolinha Desse tamanho No meio do universo E sério O tempo O tempo vai deixar claro Quem é que estava Pelo futuro E quem se apegava Ao passado O nome dessa música O peso do mundo Será que eu não vou Mais aguentar Será que eu não Dime onde Vida Será que eu não Dime onde Vida Será que eu vou Com a ser Ótima A minha mente A nossa Nosso Que ajudou O mundo Como é que eu Consigo Citar Sem nunca Escutar Chorar Gritar Como podem ser tão maus O mundo tem muito O mundo já me afetou Mas o que eu não sou e eu No pronto todo o tempo sabe O que eu não quero ver ninguém Para amor, dois, três, vai! Eu já quero viver Acho que eu digo A rispidação E eu quero ser Eu quero ver Se eu não escuro O que eu não quero Me deixar pensar Que eu sei, eu sou o meu E sem chance olhar Amar-me, eu sou o meu Na guitarra, Gustavo Mantovai Tira esse pé do chão Eu sou o meu A CIDADE NOVA 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 O QUE? A CIDADE NOVA 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 Na parceria Tiago Werner! Amém. Ah, o irmão tem paraíba. Furou a caixa então, ô alterofinista? É muita pegada então? E aí, como é que vocês estão até agora? O que significa isso? Vocês estão se sentindo bem? Que bom, porque agora a gente vai tocar a música mais punk rockzinha do show. Pode parecer que não, mas essa banda aqui começou tocando num... Num circuito onde tipo assim, tá, 2.0 é uma banda mais fofa, mais tipo... Bom e velho, hardcore. Essa música tem um pouquinho de ressemblância dessa era do caralho que todos nós vivemos. Quem não se alembra daquele primeiro disco do Forfame, hein? Quem não se lembra do Sugar Cane? Quem não se lembra daquela parada roots que rolava-se muito aqui no Rio de Janeiro? Meu Deus do céu, Rio Rock Tour! Nós e vocês fizemos parte de algo realmente histórico. E aqui a gente tá celebrando essa história, tá? O nome dessa é Inferno Show. O nome dessa é Inferno Show. É Inferno Show. O nome dessa 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 é Inferno Show. O nome da Inferno Show. O nome dessa é Inferno Show. O nome da Inferno Show. Quanto a somente eu E sei que isso foi eu que me acabei A desilusão E eu te amo, não amareceu Toda essa história eu vejo a rua cair somente Mas também sei que o que aconteceu não foi somente assim Você nunca soube cultivar em mim o amor de Deus Deixei te viver intensamente pra viver pra ti Se te fosse e ia ser lindos foram Sei que eu não te lembro Sinto muito, mas só Cristo me seguiu na minha mão Música 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 Seu bem-vindo Muito obrigado por estarem aqui em nenhum outro lugar desse universo. Mas agora eu vou começar de uma prova cabal. Acho que vocês estão aqui com a gente. Eu quero provas. Eu quero ouvir a voz de vocês. Simples. Bota essa porra abaixo. Manda solidão Sei que fui eu que causei A desilusão E o tempo de acalmar Eu me lembro A desilusão Quem mora expulsa Me houve um coração A desilusão E o tempo de acalmar A desilusão Eu me lembro Eu me lembro Eu te deixo E o tempo de acalmar Veja que os morriam, no fã, O que você quer, eu não vou, 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 Se inscreva no canal 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 Só porque eu Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a culpa 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 E a culpa